Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom galera, começando a semana, né tropa? O segundo vídeo aí do novo servidor que o Alpha começou, né bem? Lembrando galera que esse vídeo foi gravado aqui antes de começar, então aí o servidor com os inscritos, tá bom? Lembrando que era pra que já começar, galera, no caso esse servidor aqui com os inscritos, tá bom? No caso galera, como os inscritos só podem entrar na parte da manhã, galera, esse servidor começou de madrugada, né tropa? Nas duas horas da manhã, então começou ontem, né, como eu postei pra vocês o primeiro vídeo ontem. Então eu postei no segundo vídeo hoje do servidor pra vocês, galera. Então eu já vim ali, fiz a rampa, ó o Platinum já dormindo aqui, já vai tomar aquela dosa, né? Não tem nada na mochila? Então já toma. Vamos mirar bem na testa, mirou no peito pra ver se rouba aí, pra ver se a gente acerta o coração do Platinovus, né bem? Porque o Platinovus tem que ficar emocionado quando o Alpha chega na base dele, não o javanzinho dele. Já tinha vindo aqui colocado cinco bomba óleo, só faltou mais cinco. Então a gente vai terminar de raidar agora, né galera? Lembrando que ele fez a parede dupla, né tropa? E aumenta a base dele, provavelmente, mas não vai dar tempo, por quê? Porque ele escolheu simplesmente o lugar, simplesmente escolheu o lugar errado de fazer a base, né bem? Enfim, lugar errado, hora errada, né bem? Quem não vai fazer a base perto da base do Alpha vai tomar aquele raid insano, bem. Não vai aumentar a base, Platinovus não vai upar sua base, porque o Alpha vai chegar na sua base e vai raidar seu loot. Quer dizer, vai raidar sua base, né bem? Vai pegar seu loot emprestado, depois eu devolvo o Platinovus. Depois eu devolvo, quem sabe em outro servidor aí, quem sabe em uma outra vida, eu devolvo o seu loot, tá bom? Mas enquanto isso, vai farmar escravo, porque amanhã eu vou chegar na sua base e fazer aquela visitinha insana, bem. Vamos fazer amizade, Platina, vamos. Me leva até o gabinete, me dê duas bomba óleo. E aí nós vamos fazer aquela amizade insana, bem. Você vai se arrepender muito. Mas enfim, né Platinovus, que vamos lá então. Vou adiantar no máximo do servidor, galera, o máximo possível aqui. Porque amanhã os Platinovus que já entram no servidor, tá bom? Já vão entrar no servidor, já passei o servidor pra eles. Então a partir de amanhã aí, já entra o squad, tá bom? Lembrando, galera, que já tem o squad completo, tá bom? Mas lembrando também, que assim que terminar esse squad, galera, já vai entrar outros squads aí pra jogar com o Alpha, tá bom? A gente já inicia outro servidor. Lembrando, galera, que esse servidor aqui foi que eu escolhi pra jogar, tá bom? A gente ia começar o servidor do zero. Porque os quatro primeiros inscritos que começaram a jogar com o Alpha, não estavam em nenhum servidor, tá bom? Então eu simplesmente escolhi um servidor que ia começar. Comecei o servidor, no caso, ontem, né? Às duas horas da manhã. Sirve padrão. Mas, galera, quando chegar a sua vez de você jogar, se você já tiver em um servidor ou se você tem preferência de algum tipo de servidor, seja ele qual for, eu vou jogar no servidor que você gosta mais de jogar, tá bom? Independente se você gosta de jogar em servidor padrão, a gente gosta de jogar... Eu jogo com você no servidor padrão. Se você joga em modo captura, eu jogo com você no modo captura. E assim vai, né, galera? Se for Fúria ou Batalha Feroz, seja lá o que for, o Alpha vai jogar com você sem problema, tá bom? Então você escolhe o servidor, gente, Platinova, que a gente vai jogar aí com aquela maior alegria pra trazer aqueles vídeos insano pra vocês, beleza? Ó a mão, Platino! Lembrando, né, tropa, que ó, o Gabriel já tá aqui bem, já quebrou os baú, quebrou. Platinova tá aí dentro dormindo, a base mais que eu já vi na minha vida. E a primeira, galera, a dica de hoje que eu falo pra você, né, tropa, sempre eu falo pra vocês em todo o vídeo. Bem, a primeira coisa que você faz, entrou no servidor, avançou a bancada, estudou a bomba óleo e já começa a raidar. Primeiramente, raida os seus vizinhos. Por que os seus vizinhos, galera? Os seus vizinhos, às vezes você vai raidar uma base ou tá vindo de uma sala de cartão, tá full loot, galera. E você simplesmente vai entrar na sua base e o cara tá em cima da sua base, ali, só esperando você chegar. Aí vem você olha no repórter, você não percebe que o cara tá perto da sua base ou tá em cima da sua base esperando você chegar. Por quê? Porque ele sempre vai aparecer no repórter, galera. Como assim, ó, como que vai sempre aparecer no repórter? Se ele tem uma base perto da sua, galera, ele sempre vai aparecer no repórter. Então ele pode estar em qualquer lugar perto da sua base ou em cima da sua base ou dentro da sua base e você não vai saber, tá bom? Então sempre raida primeiro as bases que tá perto da sua base. E também, galera, sempre raidando, no caso, né, sempre raidando os seus vizinhos, tá bom? Então limpa, galera, limpa, faz a limpa da vizinhança aí. Não deixa ninguém construir perto da sua base. Se tiver algum Platinovski também, é, dormindo, às vezes, aí, perto da sua base, sempre, é, sempre acha, é, essa pessoa, galera, sempre acha esse player e mata ele, tá bom? Então não deixa ninguém ficar no repórter perto da sua base. Por quê, galera? Justamente por causa disso. Porque quando você estiver chegando na sua base full loot, primeiro que você faz, olha no repórter, ó, a bala do Platinovski, a bala, né, de 12, né, bem? Imagina uma bala dessa de 12 na cara do Platinovski, que foi na testa do Platinovski, bem? Então, galera, como eu falo pra vocês, bem, sempre quando você chegar na sua base full loot, primeira coisa, olha no repórter pra ver se não tem ninguém rodeando a sua base, tá bom? Se não tiver ninguém, você entra pra treinar a sua base tranquilamente. E no caso, galera, se tiver alguém já dormindo, às vezes, alguém que tomou raio, é, apareceu aí perto da sua base e tá, e saiu do jogo, mesmo assim, galera, é, tenta achar esse Platinovski e mata ele, tá bom? É, eu trouxe pra vocês aí, galera, uma dica, né, de um vídeo aí, é, passado, é como que você faz pra achar o player, né, o jogador que aparece no seu report, caso ele esteja deslogado ou full, caso você não ache esse jogador, tem uma dica, né, galera, tem um aí, um aceito pra você achar esse player, tá bom? Então, eu vou trazer pra vocês novamente essa dica no próximo vídeo, tá bom? E é uma dica muito fácil, é, é, muito simples mesmo, e é pra vocês, é, como, é, que você vai usar muito, é, como eu falo pra vocês, sempre limpar a vizinhança e não deixar ninguém perto da sua base, no repórter no caso, ou os Platinovski que tá dormindo ali, às vezes, que é alguém que tomou raio e nasceu perto da sua base, né, se tá em algum lugar ali e tá aparecendo um repórter, então você vai, acha ele aí, tá bom, com essa dica, e você vai, mata ele, não deixe ninguém, é, no seu repórter perto da sua base. Beleza, ó, agora a gente já vai, essas latinhas aqui eu não vou triturar porque não compensa, ó, já conseguimos aqui 159 peças, 2k de ferro, 330 de sufuro, 5k de pedra, então o que que eu falo pra vocês, galera? Eu fiz só o jarvãozinho, você fez o jarvãozinho, ó, que eu já dei liberação pra poder pegar outra base, galera, eu achei essa base aqui bem esquisita, tropa, muito esquisita mesmo, por quê, bem? Porque essa base aqui, galera, como, é, eu tinha vindo aqui já olhar ela, eu já coloquei uma cama dela, agora eu vim aqui com a pistola pra poder ter certeza, tropa, porque quando eu vi aqui, tinha uma parte de madeira no teto da base, então eu não sei se a base já foi, ah, não foi raidada, ó, tá vendo? Dá pra vocês ver umas forjas aqui, tropa, ó, só que na parte de cima tem um teto aqui pra estar de madeira, ó, ó, aqui a base é aberta, ó, e tem as portas de estil, eu não sei o que que o Splatinovski tá fazendo, provavelmente deve ser algum iniciante, é, não sabe qual parede upar primeiro, né, sabe que tem que upar as paredes, essas coisas tudo, mas não, não tem a noção, né, tropa, de qual parede upar primeiro, né, no caso, é, o pós-parede tudo em volta, galera, ele deixou o teto, né, bem, ele deixou o teto aí de, de pedra, e tem um teto aqui de madeira, galera, olha só pra vocês verem, no meio da base, então eu não sei se a base já foi raidada, eu já tava até quebrando ela com o, com o facão que eu tava, mas o facão acabou quebrando, com o telo, na verdade, acabou quebrando e faltou um pedacinho, ó, eu vou terminar de raidar agora no bastão, e ver como é que tá por dentro aqui, né, galera, mas de qualquer forma, qualquer coisa que tenha na base, dá pra me raidar com bomba óleo, tá bom? Que é a bomba que eu tenho já no início do servidor, como vocês podem ver, beleza, ó, 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 meu Deus, pra quem não é aqui o gabinete, tropa, gabinete de baixo de uma parte, de um teto de madeira, bem, vou voltar na base agora da liberação, é, fabricar duas bomba óleo, vou dar liberação nascer aqui, e pronto, bem, já vamos raidar a base do Platinowski, beleza, tropa, já nasci na base aqui, tá fabricando as duas bomba óleo, como vocês podem ver, ó, já tá fabricando a bomba óleo, e também o gabinete, né, bem, porque, plá, queira, sua base é minha, bem, já perdeu sua base, Platinowski, deu mancada, deixou o teto de pedra, de, quer dizer, de madeira, né, bem, meu Deus, eu não usei nem bomba pra raidar a base do Platinowski, eu usei duas bombas pra raidar o gabinete da base do Platinowski, ó, deixou tudo ali de pé, a base bem esquisita, na verdade, né, e a porta de estilo, ó, a porta ficou bom, ficou legal, a porta de estilo, mas só que deixou o teto de pedra, galera, de madeira, justamente onde tá o gabinete, essa eu não entendi, não, né, vocês podem ver que é muito rápido, galera, é muito rápido mesmo, o celular, galera, como vocês já sabem, eu falei pra vocês, é, eu tô jogando agora no novo celular, tá, galera, não tô jogando nem no PC e nem no iPhone, tá, o iPhone ainda, às vezes, eu jogo nele pra ficar dando liberação, ou deixar dentro de alguma base da sala roxa, né, no caso, lá na bio, ou na militar ali, ou então na, é, na parte de baixo da nuclear, tá bom? A sala roxa vai ficar pegando, né, galera, conforme vai respawnando os cartões, eu vou pegando, tá bom? É só pra isso que eu tô usando a sala, a, a conta do Russo agora, que no caso é a conta principal, tá, galera, do iPhone, mas igual eu tô usando, como eu já falei pra vocês, é o Poco, é o Poco X Pro, tá, galera, que é o novo celular aí da, da Xiaomi, E é o celular muito bom, galera, é muito bom, mas vocês podem ver que até pra colocar o gabinete, tropa, não dá aquele bug, você ficar clicando ali, você fica clicando, você vê, você pensa que o gabinete não foi, na verdade, o gabinete já foi há muito tempo, né, bem? Então é muito rápido, galera, não tem lag nenhum, tropa, zero lag, zero. E pra você trocar tiro, galera, é muito insano, bem, é muito apelão, galera, é muita vantagem que você tem, porque o jogo simplesmente não larga, tropa. Então, você pode fazer uma base gigantesca, do tamanho que você quiser, você vai nascer nessa base aí tranquilamente, bem, lembrando que é um, ó, mais duas bombas. Bom, galera, raidamos a base do Platinose de graça, né, bem, ó, o Platinose tá ali dormindo na cama dele, Platina, larga de ser banhado, bem, levanta nessa cama, bem, levanta e anda, Platina, levanta e anda, pega um machado 3 aqui, eu vou deixar um machadinho pra ele, tá, coitado, pra ver se ele volta a farmar, ó, galera, raidamos de graça a base deles. NIC, NIC 301, NIC 831, que NIC é esse, meu Deus, é, NIC 8301, deve ser a senha da base, Platinose deixou a senha da base aí no nome, bem, já vou colocar a senha da base pra eu ter certeza, mas acho que não é essa, não, Platinose, ele não ia ser tão doido assim também, né, bem, matar no machado de pedra, né, galera, pra fazer aquela zoaçãozinha assim, pra ele aprender que não se deve deixar, é, porta de chão, parede de pedra, né, bem, ou de madeira também, como ele deixou aqui, né, Platinose, ó, oi, nossa, galera, raidamos de graça, né, porque usamos duas bomba-olhas apenas, pra poder raidar o gabinete, achamos novamente a bomba-olho e também, é, conseguimos aí 2K e 166, é, de sulfuro, né, galera, então a gente já conseguiu bastante coisa, né, já conseguimos, é, lucrar na, no raidzinho, uma base até legalzinha, galera, não sei como que ele ia fazer isso aqui depois, mas ficou legalzinha, né, caso tivesse um pardo aqui, não sei como é que ele ia fazer ela, é, no final, mas uma base até legalzinha, galera, pra quem joga solo, né, bem, cadê, eu vou colocar pólvora pra fabricar, não tem carvão, ó, morreu o Platinose, beleza, agora olha a distância que a gente tem que ir, galera, nossa, olha a distância, nós estamos muito longe, isso que é o problema de raidar a base longe assim, né, tropa, é, lembrando, né, que eu come, essa base que eu já vi nela aqui, galera, porque eu já tinha olhado ela antes, né, como eu tava farmando, eu vou de um lado do outro, do mapa, farmando, e agora é hora da gente aumentar a base, galera, como eu falo pra vocês, né, eu faço só o jarvãozinho, galera, de estilo, e aí depois eu já uso a bomba, já upa a bancada, já avança a bancada, né, tropa, avança aí a mesa de esquema, e aí eu já vou estudar a bomba óleo, e assim que eu estudo a bomba óleo, eu já começo a raidar a base, e aí, galera, eu vou aumentando, conforme eu vou pegando o loot nas bases, que eu vou raidando, eu vou aumentando na base, né, bem, ó, a base pratina virando farelo, conforme vai chegando o loot, a gente vai aumentando a base.